Estou muito feliz Fique à vontade Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer? Jesus é o único amigo E quer salvar você Meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez comigo E estendeu a mão Cante Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Feliz Se queres também ser feliz Você te ajudou A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei Hoje sou feliz Por isso eu canto Por isso eu canto assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz 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 Sou feliz Sou feliz Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Queres também ser feliz Sentir as bênçãos Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transportar Problemas e perturbações chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor E hoje canto, sou feliz Ele é meu salvador É o tempo também, então cante Sou feliz Sou feliz Eu amo Jesus Seu braço me mandos Sou feliz Oh, feliz Queres também ser Assim como nós Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres Se queres Oh, glória Se queres também Se queres também Não, não, não Aleluia Obrigado Tchau 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 Tchau